E aí, salve rapaziada, salve, salve família. Aí, vambora, Momo! Ué! Ah tá, achei que você não tava aqui. Ah, eu tô aqui. Tá aqui. Oi. Eu sou Asi. Oi. Esquarelos. Mentira, sou preto e branco. Esquarelos. Oh, para de roubar meu ouro. Tum, 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 tum. Comprei tudo, comprei tudo. Ó, esse daqui é um mapa diferente. Você pode fazer uma ponte pra ir pra frente ali, direto no diamante, enquanto eu faço uma aqui pros nossos inimigos. Essa daí é boa. Vai ser uma boa, né? Uhum. Pra caramba. Eixi, marido. Eu acho que eu já vou destino nossos inimigos. Ih, não tem inimigos, mo. Como não? Eu vim aqui pra ilha do lado e não tem nenhuma cama. As pessoas já deslogaram antes mesmo de começar. Viram que era nóis. Os caras provavelmente viram. Ih, caímos do lado da ilizinha Jota e do Soul Fake, a Jota. Nossa, caramba, não consigo tirar uma ponte. Caramba, mo, você tá fazendo... Ah! Eu perdi um monte de item. Não acredito. Ah, mano, eu não acredito. Essa brincadeirinha foi longe demais. Foi longe demais. Você tá continuando a ponte boa, amor? Claro. Trabalhadora, trabalhadeira. Trepadeira. Que besteira. Ai, que besteira, né, mo. Eu peguei... A nossa cama foi destruída? Não. A nossa cama ainda não foi destruída. Nossa, tem muita gente vindo pra cá, tá? Pra nossa cama? Não, pro meio, que daí dá acesso a nossa cama, porque tem bem uma ponte aqui, né? Tá, mas não faz mal. Acho que talvez ele não venha, não. Eles não venham, não. Sei lá. Talvez eles não sejam loucos. É os amarelo? Vamos lá pra ir a deles, ué. Olha, eles tão indo pro meio. Vamos. Eles tão indo pro meio. Eu só tô tampando a nossa, vai. Então vamos. Bora. Claro. Você tem muitos blocos aí? Compartilha um pouquinho de blocos. Tá, olha. Não, não precisa, não, não precisa. Não, na verdade, eu vou pegar. Já dropei um monte, já. Um monte, ela tá droppando um por um. É porque eu não sei fazer o resto. Tá bom, já, vamos. Pronto. O que eu faço com quatro diamantes? Quatro diamantes, você compra ali no Melhoria, você compra um... Uma... Quatro? Acho que dá pra pegar uma armadura, né? Um de armadura ali. Uma Melhoria de armadura. Era uma boa. Ou então a de espada. Qual você prefere? Peguei a de armadura. Bom... É porque eu não sabia que você clicasse e pegava. Eu prefiro a de espada, mas eu voto pra gente colocar de armadura porque o modo duplo é ruim, porque é duas pessoas te atacando, então vale muito mais a pena a gente pegar a armadura, na real. Ó, eu já tô na ilha do amarelo, eles já tiveram a cama destruída e já vou pro próximo aqui do lado, mô. Vem vindo. Qual que é o próximo? Fala a cor pra eu ir. Vem aqui, vem aqui pra ilha que eu tô. Eu fiz uma ponte até aqui no amarelo, que tava do nosso lado. Tá. Vem. Vem pra qual? Amarelo? É. Vou comprar isso aqui tudo em TNT e mais uma maçã, beleza. Aqui do lado tem o verde. O verde tem cama ainda. A gente tem que destruir o verde. Eu tô indo, eu tô indo. Eu tô indo e tenho o TNT pra destruir a cama dele. Eu também tenho TNT. Vou jogar umas aqui. Segura essas tuas, tá? Tá. Ai, meu Deus. Tô ouvindo uns barulhos meio que eu fico com um pouco de medo de vez em quando. É, acontece esses barulhos, é normal. Ué, esse daqui não explode o que eu TNT não, pô? Ah, tá. Aí, mô. Vem destruir sua primeira cama. Tá aqui embaixo. Tô indo, tô indo. Só sei quebrar. Ó lá, vamos ver filmagens inéditas. Elisinha. Ai. Elisinha, G, ó. Tá quebrando sua primeira cama. Ela quebra e pula. E continua pulando. E quebra e pula. E vai lá e compra e rouba os diamantes e os ouros. Os ouros. Os ouros. Aqui, ó. Os ouros. Pega aqui pra você. Deixa aí uns recursos. E agora só falta, mô. A gente mata eles, na verdade. Com certeza. Sabe o que a gente pode fazer agora? Guarda tudo de importante que você tem nesse baú aqui. Esse baú de End aqui. E se joga. Porque daí a gente vai renascer lá na nossa ilha. É pra botar na onde? No baú do Ender aí. No baú roxo. E aí você depois se joga no Void. Se joga no nada. Tá. Porque daí a gente vai renascer lá na nossa ilha. Olê! Agora a gente tá bem por quê? Porque eles não tem o que fazer. Porque só tem a nossa cama. E eles vão ser obrigados a vir pra gente. Então a gente vai tá aqui protegendo a todo custo. Mas e cadê nossos itens? É, a gente tá no baú aí de volta. Esse baú aí, ele é de teleporte, entendeu? Ele é do End. Gente, agora a gente só precisa se preocupar em deixar bem forte a nossa base. Eu tenho ferramenta? Ferradura? A armadura? Ferradura? Você tem armadura de ferro? Tá. Você tá com armadurinha de ferro. Encantei minha arma. A gente... Ó, o verde tá lá. Nossa, eu tô vendo o verde, amor. Eu vou matar um do verde. Tá. Blow. Matei. 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 Boa. O outro tá no meio. O outro tá lá no meio. E tem um do... Eu tô com a minha arma muito boa, filho. E tem um do branco ainda, amor. Tem um do branco, viu? Ó, aperta a tab pra você ver. Eu vou lá pegar o... Eu vou lá pegar... Aham, eu vou lá pegar o diamante. Tá bom. A gente tem que tomar muito cuidado agora pra gente ficar de boa. Não ficar muito longe da base. Porque qualquer coisa, eles podem vir aqui e destruir a gente, entendeu? Tá. A gente tem que focar agora em proteger nossa cama o máximo que a gente puder pra só... Só resistir. A gente vai ser a resistência. Igual o Felipe Neto. Outra coisa que a gente podia fazer também... É... É pegar um pouquinho de esmeralda. Só que vai ser meio difícil porque o verde tá lá. No meio. É, mano. Mas seria bom porque a gente poderia proteger com obsidian. Daí com obsidian fica praticamente indestrutível ali. Pega aí, ó. Nossa, boa, amor. Ó, eu vou colar. Tá bom fazer um monte de coisa. E, ó, você pode pegar porque eu já peguei as minhas coisas encantadas. Agora olha o nosso gerador. Nosso gerador vai tá gerando muito mais agora. Eu aumentei a nossa forja aqui, ó. Ai, graças a Deus. Ela vai tá mais top. Se a gente juntar mais quatro diamante, dá pra gente colocar a nossa forja pra ela gerar esmeralda aqui mesmo. A gente nem vai precisar ir pro meio. Eu pego. Tá bom. Então fechou. Eu vou comprar mais endstone. A gente vai fazer a melhor proteção do Bed Wars agora. Ó como é que tá nessa cama. Ah, ferro. Quarenta ferro. Comprei uma bola de fogo já também. Boa, amor. Se você ver alguém fazendo uma ponte, ou construindo ponte, ou parado moscando, num lugar que ele vai cair, tipo, que ele vai cair pra morrer. Aí você joga. Eu tô com trinta ouros também. Você quer alguma coisa? Não, não. Tá suave. Nossa, nossa proteção tá mó boa ali. É, fi. Não tem como. Eu vou pegar mais diamante. Só precisa de mais quatro, tá, amor? Aí a gente fica invencível no jogo. O vidro aqui no Bed Wars, ele é anti-explosão. Então agora se os caras jogarem TNT, nossa cama não explode, porque eu tô colocando vidro também. Ai, que horror. Ó. Segura Ctrl e aperta Q. Quando, se você quiser dropar tudo de uma vez, tá? Tá. Aí, ó. Agora vai gerar esmeralda. Aqui, mano. Nossa primeira esmeralda. Ê, mano. Uhul. Esmeralda. Caramba. Esmeralda. Com oito, a gente faz uma proteção de obsidian. Daí os caras vão ficar muito na merda pra destruir. Muito, muito, muito. Eu precisava, acho que, melhorar minha armadura, não sei. Sua armadura? Ih, alguém morreu. O cara do branco morreu. Time branco, eliminaldo. Eliminaldo. Ó, tô com picareta e machado de diamante. Só falta... Eu tô com um arco. É nós dois contra o verde. É nós dois contra o cara do verde. Eu tô com um arco. Eu tô contra. Ainda botei um bloquinho verde ali em homenagem a ele, hein. Pra gente mostrar que a gente tá caçando esse daqui. Recompensa pela cabeça desse. Aê, temos duas esmeraldas já. A gente precisa de oito. Ó, se você quiser pegar mais diamante agora pra upar, é oito. A gente vai precisar de mais oito. Tá. Eu já tenho um aqui, então são só sete. A gente vai precisar de sete. Não, onde que eles estão, mano? Então, eu acho que o cara do verde tá no meio ainda. Eu acho que ele vai ficar lá. Porque aí, o que que ele vai fazer? Eu acho que vai ser a estratégia dele. Comprar todas as poções que tem a poção de super pulo, velocidade e invisibilidade. Que aí é a única chance dele conseguir chegar perto de destruir a gente. Só que até lá a gente já vai tá bem pra caramba. Então, eu duvido que ele vai conseguir. Ó, e eu vou colocar aqui também. Eu acabei de comprar uma melhoria aqui com um diamante. Que vai ser assim. Toda vez que ele chegar perto da nossa ilha, vai dar um aviso pra eu e você. Que ele tá perto. Então, mesmo que ele esteja invisível, agora a gente vai saber que ele tá aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que ele não vai conseguir ganhar de nós, véi. Acho impossível. Chat, o que que vocês acham? Votação. Votação. Quem confia em nós? Digita confio. Quem acha que nós vai perder, fala... Vão perder lixo, cocô, merda, bosta. Aí, eu tô com oito bolinhas de fogo, mô. Eu tô com uma. Ixi. Então, eu te dou umas depois. Tá em onde? Tô vendo uma visão panorâmica. Ixi. Bate a cabeça aí, é? Uhum. Não dá pra quebrar. Digrama? Tá, mas ainda não tem... Ali, 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 o verde, 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 ali, ó. Ali, ó, ali, ó. Ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá. Ele tá lá, ele tá lá. Ele tá lá, ele tá pra lá, ele tá pra lá. Ele caiu. Você tá brincando. Mentira Não, 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 ele tá lá, ele tá lá Tá na onde? Ele tá lá, ele tá lá, ele vai tomar a poção agora Achei, achei, achei Ele vai tomar a poção agora, a gente pode jogar a bolinha de fogo ali Uh, merda Errei a bolinha de fogo Errei a bolinha de fogo Ficou olhando, não tira os olhos dele, não tira os olhos Droga, ele roubou nosso diamante, mano Nossa, joguei muito longe a bola de fogo A gente tava quase Eu acertei ele, só que foi por cima A gente tava quase Me dá aí, bola de fogo, me dá aí, bola de fogo Tô, tô, tô Ele saiu, ele sumiu Não, 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 ele tá invisível, ele tá invisível, calma Vou destruir tudo aqui já Saia Se ele vier pra cá, vai apitar Eu tô aqui com o meu arco, tô aqui com o meu arco Se ele vier, vai tomar Arco e flash Eita, eita, tá aqui, tá aqui, tá aqui Eita, pega Ele tá aqui Cadê? Na onde? Calma, calma Eu vou tacar uma bola de fogo nele Calma, mas você não sabe onde ele tá É, nem você Aqui, amor, aqui, amor Tá em cima? Tá, tá aqui em cima Tô vendo Tá, viu? Boa, espotamos ele Tome Vai, 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 vai A gente vai matar, a gente vai matar Vamos ganhar, vamos ganhar, mano Essa é a primeira partida É a primeira partida do casal Linchou Linchou Tome Errou, ganhou Explodindo Foi explodindo Gente, amor Aê, família Eu até explodi aqui na sua cama também Aê, dá like, se inscreve no canal Primeiro partido de Bird Wars Gente, é muito bom, família Quem gostou, digita outro Rino Larigologista Aê, êuds Office Deixa o müe É É É É É Obrigado.